Olá pessoal, estamos aqui na igreja de São Sebastião, em Lagoa de Dentro, Paralíba. Vamos dar entrada na igreja, por dentro. Legal o momento da igreja. Jesus morto. Nossa Senhora. Aqui é a igreja de São Sebastião, na cidade de Lagoa de Dentro, na Paraíba. Muito legal a igreja, muito bonita, muito bonita mesmo. Aqui é o altar, lá no fundo da imagem de São Sebastião. Alguns santos, que eu não lembro o nome agora, no momento. O sino que está acontecendo. O barulho do sino tocando. Já está o sacristão tocando o sino. Vamos lá. O sino tocou alto demais atrás. Está para ir um pouco a filmagem, mas ficou boa. Vamos sair agora da igreja, com destino a duas estradas. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bebe-se, bebe-se. Boa noite. Obrigado.